Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui. Estamos em rota, aqui para a cidade de Rossoró, Sierra Bravo Bike Sierra. Estamos subindo aqui um pouquinho. Estamos com vento forte. Aqui na região, nessa época, dá ventos bem fortes. Então, ventos assim, acima de 30 nós. Segura bastante o avião, mas estamos indo bem. Algumas chuvas esparsas, mas lá em Rossoró está tranquilo. Acompanhe aí, espero que você esteja gostando do vídeo, dessa nova temática nossa. Um áudio um pouquinho melhor, qualidade de imagem 5.3K, melhor também. Coloquei uma câmera externa, depois eu vou colocar para vocês, é que não deu tempo de eu editar os vídeos. Aí depois eu vou colocar para vocês verem, ficou bem bacana. Lá no condomínio também, eu achei bem legal as imagens, bem nítidas. E agora eu acho que vocês estão conseguindo ver melhor o terreno, com mais nitidez. Estamos a 5.510 aqui, estamos em subida. Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu colocar aqui o... Nosso novo horizonte, pessoal, que vai ficar aqui. Está chegando, está vindo pelos correios ou transportador, eu não sei. Mas em breve eu vou colocar aqui para vocês verem. Um horizonte artificial bem bacana, da Dino. Já, já, vocês vão ver. Estamos em ascensão aqui. Vão está bem tranquilo, apesar do vento estar segurando bastante a gente. Mas está tranquilo, daqui 39 minutos, se Deus quiser, a gente está lá em Mossoró. Então, vamos trabalhar essa semana bem forte lá. A semana tem muito trabalho, se Deus quiser. Comentem aí, pessoal, o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês estão gostando. Eu estou tentando fazer o máximo possível aqui para melhorar a cada dia os vídeos. Estamos tentando melhorar a cada dia a qualidade de áudio, de imagem, de tudo. Minha opinião de vocês é importante, porque às vezes a gente está errando em algum ponto. E às vezes as pessoas têm algumas ideias. As negras faz isso, o áudio que melhora, faz aquilo. E eu acabo fazendo, aí melhora mesmo. Tem vários comandantes que têm experiência bem mais do que eu. Aí eles dão umas dicas. E acompanha a gente no canal também. Aí eu acho bem bacana essa troca de informação, né? Acompanha a FONIA aí, eu acho bem interessante, né? A gente pegar esses pilotos que têm bem mais experiência que a gente. E a gente vai acompanhando, vai aprendendo com eles. A cada dia a FONIA fica melhor, né? Mas daqui a pouco a gente está falando que nem um piloto de companhia aérea. É bacana. Olha que lindo, pessoal. Acima da camada aqui. Eu acho espetacular essa vista. Muito bacana. Super, super. Aí essa troca de experiências é muito bacana. Nossa, como está lindo aqui. Obrigada. 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 Fala pessoal, a Nicolás Coelho por aqui, eu resolvi filmar aqui, pra ver como tá lindo aqui essa parte, bem bacana, tá mais acima da camada aqui. E depois acompanha ali com a filmagem do pouso lá em Mossaró. Se Deus quiser vai ser ótimo, bem bonito. Logo que eu saí da camada, eu acho bem bonito, porque a nuvem dela dá uma sensação de velocidade maior, é bem interessante. Na realidade não é uma sensação de velocidade maior, é uma sensação de velocidade real. E quando a gente tá muito alto, a gente tá veloz, mas parece que a gente tá lento, parece que a gente tá parado. E na realidade a gente tá super veloz, né, muitas vezes acima de 200 km por hora. E aí E aí E aí Um abraço e abraço a todos, pessoal. Bacana aqui, pessoal, acho bem bacana aqui, essas imagens, eu fico fascinado com essas imagens da aviação. Super bacana. E aí E aí Ai, tá frio, pessoal! Ui, eu não trouxe meu casaco hoje! E aí, pessoal! Próximo vídeo! Pouso em Monserrat, espero que vocês tenham gostado aí da nossa ascensão cruzeira agora e logo que eu estiver aproximando e pousando, fumo pra vocês, tá bom? Grande abraço a todos e fiquem com Deus!